Vamos lá meus caras, tudo bem? Presidente Café Filho Bom, e agora eu tenho que falar uma coisa para vocês Como já foi mencionado, Café Filho era vice de quem? Vice do Vargas E aí uma famosa frase, né? Você já ouviu falar daquela frase que o Brasil não é para principiantes Você vai entender isso aqui agora Esta frase se encaixa perfeitamente nesse momento Bom, vamos lá para o governo do Café Filho Primeiro ponto, Café Filho monta o governo como ministério de Udenistas Ele que tinha uma aproximação muito grande com os Udenistas Montam só com Udenistas Agrada um grupo empresarial, um grupo latimundiado As empresas estrangeiras multinacionais que estavam no Brasil E inclusive ele agrada também muito os Estados Unidos E lança até um plano econômico que ficou muito famoso Que é o Sumox 113 O Sumox 113, ele dava ali privilégios às empresas nacionais Para comprar produtos das empresas estrangeiras Grandes maquinários e tal Com apoio financeiro do Estado Porém, ele tem uma outra situação O fato de organizar as eleições E pensa num momento tenso da história do Brasil Após a morte do Vargas Há uma situação ali que nos chamava muita atenção A figura do populismo cresceu muito forte Candidatos populistas que faziam grandes promessas à população Por outro lado também havia um outro grupo O grupo dos moralistas Defensores da moral que envolvia a ideia de política com religião O moral cristã Faziam uma verdadeira bagunça E na grande defesa do combate à corrupção Parecia que o mundo era corrupto Menos esse Bom, então vamos lá Quem são os candidatos? Juscelino Kubitschek Que vem da parceria do PSD com o PTB Ali, seguidor do Vargas E o Juscelino assumia essa postura Sou um seguidor do Vargas, sim Levantava a voz e falava Defendo o povo Defendo a indústria nacional Fui eleito para isso E sou isso Fui governador Fui prefeito de Minas Desenvolvi Sou um construtor Não tinha vergonha de assumir E atuo pelos trabalhadores JK tem esse discurso Juarez Tábora Ex-tenentista ali Participante da UDN Vinha com outro discurso Ele falava que precisava acabar com a corrupção E que ele era o símbolo da moral A UDN que havia lançado nas eleições anteriores O Brigadeiro Eduardo Gomes Agora, nesse momento Lança Juarez Tábora Depois de Eduardo Gomes perder para duas eleições E nesse momento ali O Juarez Tábora era o cara dos princípios morais Dos bons costumes E ele falava muito bem Combate à corrupção Corrupção, corrupção, corrupção Bom, do outro lado Vinha Adhemar de Barros Conhecido como o candidato que rouba mais fácil Mas havia perdido uma eleição em 1953 Por um outro candidato Um praticamente ali símbolo da figura do populismo Cheio dos dizeres cristãos E cheio também das ideias de combate à corrupção Com inúmeras promessas Era tão populista quanto o próprio Adhemar de Barros Para que vocês possam ter a ideia E Adhemar de Barros foi massacrado por esse cara Que era do partido pequenininho Chamado Partido Social Cristão Inclusive, na vitória Esse candidato deu o seguinte discurso Foi a vitória do Tostão contra Milhão Quem que é esse candidato? Jânio Quadros Ah! Isso para dizer que ele havia gastado pouco dinheiro E havia sido eleito Diferentemente da rica campanha de Adhemar de Barros Então, já vamos conhecendo aí o cenário E fique esperto com esse nome Jânio Quadros Bom, o que acontece? A campanha é cheia de acusações Em cima ali de Juscelino Kubitschek Ele é o principal alvo, né? Críticas a ele vão vir de cima e embaixo Vão falar até da vida pessoal de JK E inclusive do vice do JK Que era o João Goulart Levantou-se a suspeita De um plano ali golpista Organizado por João Goulart E o Perón Inventaram uma situação de cartas Entre os ministros do Perón e João Goulart Fizeram uma investigação E não chegaram a nada Tudo fake news, né? Vou usar um anacronismo Na época era tudo falso Hoje vamos falar fake news Gente, mentiras dentro de campanha eleitoral Isso faz parte da história do Brasil Tudo foi se levantado O resultado foi ali extremamente acirrado Garantiu a vitória ali de Juscelino Kubitschek Com 36% dos votos Joalistaura ficou com 30% Ademar de Barros 28% E ali por fora apareceu o Primo Salgado Com 8% Ex-integralista A partir da vitória Ali Do JK E do João Goulart A coisa ficou tensa Entre o final de 1955 Até a ascensão do cargo ali de JK Pensa num forféu que virou esse querido amado Brasil Olha só o que acontece Nós temos em primeiro ponto a internação do presidente Café Filho Por um ataque cardíaco E aí quem assume Carlos Luz Carlos Luz Presidente da Câmara Ligado aos grupos do Exército da Marinha da Aeronáutica Ali do Clube Militar do Rio de Janeiro Que tinha uma importância enorme O que acontece nesse momento? Olha só No decorrer desses meses Nós temos a morte do General Corombeck Que morreu ali Estava velho e tal Morreu E esse cara era tido como um ali E muitas vezes chamado de conspirador E até mesmo golpista E articulava, segundo os boatos Uma ação para impedir JK De assumir o governo E de fato ali a gente ter toda uma ação Promovida pelo Clube Militar E pela elite do Exército Brasileiro Para assumir o poder no Brasil Apoiado pelos Udenistas Direitistas E com apoio ali de grupos da Marinha da Aeronáutica Era essa a situação Havia ali naquele momento Uma tensão Um boato Que aos poucos vai se confirmando Como uma possibilidade real De fato De um golpe Quando o Corombeck morreu Nós temos o discurso fúnebre Que foi feito pelo Coronel Mamed E o Coronel Mamed faz uma crítica ali Que nos chama muita atenção Ele fala que o Brasil não era uma democracia Que onde já se viu isso O país que elege aquele que teve a menor parcela dos votos Por que ele fala isso? Referindo diretamente ao JK Que teve 36% dos votos E ele está relacionando ao que? Que se ele teve 36% E 64% dos votos Foram contra o JK Então como que a gente dá voz a esse cara? Hum Problema, hein? Questionou a democracia E questionou o processo eleitoral Não falou em fraude Mas ficou subentendido Que é muito esquisita essa eleição Em que a maioria não votou No indivíduo que ganhou Esse É um problema sério Questionar o processo eleitoral Questionar a democracia É você que encraqueceu o sistema E imediatamente O general Watt Que era ministro da guerra Exigiu Ali Que Carlos Busquist Estava na presidência Punisse Com rigor E com autoridade O coronel Mamed Porque ele General Lott Não poderia punir Porque o coronel Mamed Era diretor Da escola superior de guerra A ESG Dentro dessa situação Ele não pode punir Porque o coronel Responde diretamente ao presidente Como o Carlos Busquist Não agiu Não fez nada Para a situação E ali naquele momento O general Lott Se demitiu Do ministério da guerra Pois achou aquilo Tudo um absurdo General Lott Era um legalista E ele falava Cumpra-se a lei A lei fala Que você tem que agir Carlos Busquist Você parece que está Apoiando uma coisa esquisita Está querendo golpe Meu irmão Tudo indicava Que sim Tudo Indicava que sim Os boatos Começam a aumentar Sobre uma possível ação Das forças armadas E com o apoio Do presidente Ali Carlos Busquist Naquele momento Em que a coisa Começa a ficar Extremamente esquisita De tal fato Que ali Chegamos ao ponto Que de fato Haveria a possibilidade O golpe Era para ocorrer O golpe era para impedir O JK Nesse momento Era para as forças armadas Assumir O general Lott Que era um homem Muito forte Dentro do exército brasileiro Faz o que? Um golpe preventivo Para garantir O resultado Das eleições O que ele faz? Vai com as tropas E ocupa Todos os prédios Governamentais Marinha Aeronáutica Fala que a decisão Do Lott É ilegal Ele vai lá E ocupa Marinha Aeronáutica Também Naquele momento O Congresso Nacional Age E aí elege Para presidente Da república Quem? Nereu Ramos Presidente do Senado Que passa Ali a governar O Brasil Nesse momento De uma hora Para outra Café Filho Saró Fala Posso voltar A presidente O general Lott Fala Não Não vai voltar Não O que acontece Em meio a esse tempo Antes De você Ter Esta situação Do Nereu Ramos Assumir Nós temos aí A deposição De Carlos Luz Que se refugiou No cruzador Tamandaré No navio da Maria Junto com quem? O jornalista Carlos Lacerda Da UDL Rapaz De Deus Olha a UDL Envolvida E por que que foi? Porque quando o exército Começou a ocupar Começou a ocupar Ele conseguiu Uma rota de fuga Até o cruzador Tamandaré Foi para o cruzador E o que aconteceu? O que aconteceu Meus caros Por isso que eu falo Que o Brasil Não é para iniciantes General Lott Mandou bombardear Com ali O cruzador Tamandaré Tivemos ali Tivemos ali Uma bateria de tiros Contra o cruzador Que foi até Santos Numa tentativa De organizar Uma resistência Olha que loucura Isso não tem 100 anos Ai o Brasil é muito louco Bom Nesta situação toda É que o Congresso Vai agir Coloca o presidente do Senado Na sucessão constitucional Ali vai assumir O café filho de uma hora Para a outra volta A normalidade Que voltava Não Você está fora Do negócio E o General Lott Ali utilizando Ali uma série De mecanismos Vai ali Conseguir fazer A transição Para o JK Assumir Tivemos mais um golpe No Brasil E esse golpe Foi um golpe Preventivo Para garantir O resultado Das eleições Por que golpe Professor? Porque apesar De General Lott Ter sido um legalista E o General Lott Ele vai dizer o seguinte Que nenhum presidente Do Brasil Vai sair Da forma Ou vai ser impedido De aceder Ou vai sair Através de golpe O que que ele fala? Que se o presidente Do Brasil Possa ir Será por mecanismos legais E o mecanismo legal Que se tem Para retirar Um presidente Da república É a lei do impeachment O que chega a ser A conclusão Que o próprio Carlos Luz Ali Estava fazendo Parte de um golpe Juntamente com a UDN E alguns grupos militares E aí Nós temos o exército Não mais atuando Como uma força de estado Mas como uma força De governo Por que que nós Chamamos de golpe? Porque a situação Que o General Lott Coloca Não está prevista Na constituição Apesar dele ter garantido Ali que o indivíduo Que foi votado Nas eleições Respeitando o voto Da população Assumisse o poder Isso não deixa de ser Também Uma atitude golpista Bom Próxima aula nossa Teremos aí O governo JK Que no início Será muito bom Mas o final Será tenso também Meus caros ilustres alunos Até mais Tchau 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 Tchau